Por favor, por favor, um minuto de atenção. O poder legislativo é quem rege as leis, o poder executivo é quem executa elas. Você já participou de alguma sessão da Câmara de Vereadores? Já, já participei. Eu? Não. Uma ou duas? Não. Não, não é não. A cidadania é você lutar pela cidade. Todos os valores, direitos, os deveres que uma pessoa tem na sociedade. Você ajudar o próximo, manter a cidade limpa. Significa você ser inserido na sociedade de uma maneira digna, você ter seu dever, você ter seu papel e ser reconhecido pelo que você faz. E aí E aí E aí Tchau, tchau.